Boa tarde, eu sou o Lauro, sou de Cuiabá, moro atualmente no Rio, estou aqui como o Henrique todo jogo esse ano, em todos. A gente está aqui no Nilton Santos agora, aguardando o horário da viagem, expectativa para voltar com os três pontos e aproveitar bastante. Já conhecemos alguns jogadores, conhecemos o Mazu. Não caiu a ficha de que isso tudo vai acontecer, mas cara, é uma emoção muito grande, a gente já tirou foto com alguns jogadores aqui e cara, tem tudo para ser uma viagem muito marinha. Cara, sensação surreal, fora do normal. Um salão com todos os jogadores do Botafogo para viajar. A emoção fugida, nem explicado isso. A gente está aqui no Galeão esperando o horário do voo, com a ansiedade batendo, o elenco do Botafogo aqui ao fundo. Quando é que a gente ia imaginar isso para a nossa vida? Eu nunca, eu nunca achei que ia passar por uma experiência que eu estou passando aqui. Foi muito show, muito maravilhoso. responsável pelo seu conforto e principalmente pela sua segurança durante todo o voo. Agradeço pela atenção e desejo a todos uma excelente viagem até Curitiba. A gente está andando de avião, de ônibus, junto com os jogadores. Uma experiência incrível, muito brabo. Foi tudo bem de viagem? Tudo ótimo. Pessoal, quem ainda não é camisa 7 está na hora de se associar. Uma experiência incrível aqui. A gente viajou com os jogadores, agora vamos direto para o hotel. A gente pousou agora, a gente está na van, a gente está indo para o hotel. Olha o salário. Para o nosso carro, vamos ver o salário. Então essa viagem aí com nós? Porra, que nervoso. Agora está passando o botão nervoso. Fala galera, sou o Luiz, sócio do Paraná aqui, chegando agora meio atrasado, deixei a festa com a minha pequena lá, 40 pessoas lá em casa, mas estamos aí para viver essa experiência de ser camisa 7. Vamos ver o que vai rolar, acabei de chegar, não sei como é que é o esquema ainda, tomara que seja muito divertido e tenho certeza que vai ser inesquecível. Valeu! E aí galera, vamos lá, bom noite, beleza? Beleza Luiz, como é que está? Henrique, tudo bem? Grazie Luiz, Lauro. E aí Lauro, tudo bem? Fala galera, estamos na área. Fala galera, a gente está aqui no hotel, eu e o Henrique, o Luiz sócio de Curitiba já chegou, já fizemos experiências aqui com os jogadores, o gol foi ótimo, agora é só descansar e se preparar para amanhã, vai ser um longo dia. Seja camisa 7, que o dia pode ser você aqui no lugar da gente. Fala galera, bom dia, a gente vai ter um café da manhã agora aqui no hotel Comazupo, todo mundo ansioso pelo jogo. Eu sou o Luiz, hoje é dia de jogo, a família colgada no café da manhã Comazupo, vou apresentar Curitiba para os meus colegas. Ele vai ser o nosso guia, entendeu? O guia turístico, isso aí. O que foi isso aí para vocês? Me conta a aventura aí, para vocês conseguirem... Cara, então, eu tenho as notificações do Twitter do Camisa 7 ativado, aí quando eu vi a experiência, eu ludei no site na hora, mas eu não estava nem na experiência de pegar, porque geralmente essas experiências acabam muito rápido. Aí, pô, foi engraçado, eu estava com a minha mãe do lado, eu falei, pô, olha a experiência aqui, os caras vão pagar uma viagem para a gente, eu não vou conseguir, eu vou entrar aqui só para participar do evento. Aí, beleza, eu fui lá, resgatei, aí veio a mensagem de parabéns, eu falei, meu Deus, mãe. Nem acreditou. Eu ganhei. Eu nem acreditou, eu ganhei para Curitiba. E aí, eu vim para Curitiba com 16 anos, família do meu pai, já era do meu pai, é daqui. E aí, fui em Curitiba desde então, mas sempre bota fogo. Abri a página do Camisa 7, quando veio a outra notificação, eu só, vou ver se tem algo lá, eu vi só o passaporte. Sim. Quando eu vi, eu cliquei, resgatei, pô, 700 pontos, estou com um ponto sobrando, não vou usar por agora. Sim. E eu pensei que era sorteio. Aham, vou cadastrar esse pedal. Aí, passou uns dois minutos, o perfil colocou lá, já foi esgotado. Aí, eu, pô, peraí, não era sorteio? Aí, um dos amigos do Henrique foi lá e colocou, pô, meu amigo Henrique conseguiu. Sim. Aí, eu perguntei para ele, porque eu também converso com ele, pô, peraí, não era sorteio não? Eu estava comemorando. Então, ele, cara, não. Aí, a página me respondeu, não era, pegou, levou. Eu não tinha conhecido ele, não. Mas o sinal da... Cara, ele está muito surreal. Legal. Valeu. Bom dia. Luiz. 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 Pega um bom dia por aqui. Luiz. Luiz, acho que você não conheceu o Luiz, né? Não. Esse daqui, de Curitiba. Ele foi a primeira experiência aqui. Pode levar. Boa. 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 Eu queria aproveitar o meu canal, eu queria dar uma bacia para vocês. Ô, meu Deus. Um quentezinho de... Obrigado. Obrigado. Bom dia, bom trabalho, tá? Bom dia, pessoal, vamos fazer aquele tour para Curitiba, vamos conhecer a cidade. Mas a experiência é maneira aí que o Camisa 7 está proporcionando a cidade. Se associar ao Camisa 17, pessoal. Associe. Volta 40 mil. Boa. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os brothers aqui do Camisa 7, o Henrique e o Lauro, para dar um passeio pela cidade. Aqui a gente vai conhecer agora a Ópera de Aré, feita em 1992, se não me engano. Espaço bem bacana, é um dos pontos turísticos da nossa cidade. Bora lá, galera? Bora! Aproveitar! Esse aí é o ponto turístico mais importante da cidade. Olha lá, chavascaria, bota tudo. Vamos aqui agora, uma expectativa. 1h55, o time desce as duas para a gente se encaminhar para o estádio. Aí uma galera querendo tirar fotos que jogou dois. Viva a glória de ser Camisa 7. Partiu. Vamos lá. Viva a glória de ser Camisa 7. Fala aí, galera. Já estamos aqui, já jantamos. Eu e o Lauro, a gente vai pegar o voo agora no Rio de Janeiro. Infelizmente a vitória não veio, mas, cara, agradecer demais ao Camisa 7 por essa experiência. Era uma experiência que a gente vai lembrar para o resto da nossa vida. A gente passou um dia de jogador, né? A gente viu o dia a dia e tudo mais. E, cara, foi uma experiência incrível. Muito obrigado, de verdade. O resultado não foi esperado, mas a gente curtiu muito a experiência. Algo inesquecível. A gente tem a agradecer muito ao Camisa 7 e ao Botafogo. E pedi a vocês para se associarem, para a gente chegar aos 40 mil o quanto antes. Aproveitem. Eu também queria falar, principalmente eu que estou fora do Rio, de quanto vale a pena a gente ser sócio. A gente viver essa experiência foi um negócio indescritível. Cheguei aqui, hotel, concentração, o campo, os jogadores, entramos no campo. Experiência espetacular. Faz todo sentido a gente ser Camisa 7, mesmo estando fora do Rio, para poder resgatar esse tipo de experiência e viver o nosso fogão intensamente. Infelizmente não veio resultado, mas é isso aí. Faz parte do jogo, né? Obrigado, Camisa 7. Obrigado, Botafogo. Viva a glória de ser Camisa 7! Viva a glória de ser Camisa 7!